Eu gostaria de saber primeiro o que a senhora está achando Obrigada O que você está achando de ser homenageada no Cinecom? Então, é um prestígio muito grande É um evento desse, que acontece de dois em dois anos aqui na Guaraíba É poder ter esse respeito que o Cinecom está me homenageando Essa homenagem se chama Humberto Mauro Que é um cineasta de muitos anos, muito antigo Que começou na história do cinema brasileiro Então, é muito bom É verdade E já falando em cinema brasileiro A senhora já fez, você, perdão Já fez vários curtas, não foi? Na área de cinema também e atualmente trabalha com teatro, não é isso? Sendo diretora Eu gostaria que você falasse Então, é Meias Irmãs é a minha primeira direção Está no Teatro Santa Rosa De sexta a domingo às 20 horas E agora vai ser a última semana E a festa fala de conversas de circunstância É muito importante É muito importante É muito importante Porque, desde quando eu comecei a ministrar a oficina É que eu comecei a discutir como diretor E através das oficinas eu pude ensinar algumas coisas É que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a participar E agora eu queria que a senhora deixasse uma mensagem Para os alunos, as pessoas que irão assistir Que curtem essa área de cinema, de teatro Uma mensagem assim que a senhora deixasse de incentivo Bom, eu acho assim Que comunicação é uma coisa muito gratificante Você poder convencer as pessoas através da fala Através da sua imagem E eu acho assim Que quem realmente quer conquistar essa carreira Tem que realmente estudar, se aprofundar Ler bastante Porque a interpretação requer uma bola em sucesso E eu digo que é se dedicar Que é fazer as oficinas Que é ser um bom cineasta, um bom ator Que é expressado em várias formas Eu acho que é isso É procurar oficinas É procurar dentro da sua área fazer o melhor E aí E aí E aí E aí